A culpa é sua, a culpa é esse sorriso Oh, a culpa é minha culpa, mas só natureza Só isso Não fiz é que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz é que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Eu não sei, eu não sei, eu inventei de você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar na gente pra outra hora Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é rar e quem tá em viver Você é casada, eu não quero perder Eu sei que é com ela, mas amo você Eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai haver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não